Minecraft, mas podemos comprar qualquer item aqui, mas hoje estamos aqui com o tema de Trevor Henderson. Sim, aqueles monstros super, super perigosos, batatinho, como por exemplo, temos ali o Trenk Eater, já de cara, já escapando já do lugar, pelo amor de Deus, ó parceiro. E fora ele, temos vários, vários outros monstros aqui, sobrenaturais. Como também o Long Horse, ou até o Cartoon Cat e vários outros monstros. E pra conseguir derrotar eles e conseguir o dinheiro o bastante pra poder comprar os itens da loja, eu estou aqui hoje com o Batatinho, meu parceiro. Batatinho, ô brabo, filhão. E no caso, é o seguinte, você pode perceber aqui que essa loja aqui, ela tem vários itens e esses itens tem um preço. Como por exemplo aqui, ó, essa espada que custa 20 reais, meu parceirão. Uma espada custa 20 reais e os monstros de lá que dropam esse dinheiro pra conseguir essas coisas. E vamos ter o máximo de dinheiro possível. E pelo visto, o mais forte já desse lugar é o Trenk Eater. Então, pra ficar o mais poderoso de todos, o mais forte de todos, eu preciso derrotar todos eles e conseguir o dinheiro deles pra poder comprar essas coisas. E de cara, o Nitrão percebe que tem uma espada aqui de madeira que dá 4 de dano. Porém, fazer o que, né? Ela é o que já começar. E pra vocês entenderem melhor, é só assistir o vídeo que vocês vão entender direito, beleza? Temos aqui, tá, eu tenho aqui uma fazedora de nuvens. Que? Caraca, a minha cabeça aqui! Eu não tinha reparado, eu não tinha visto. Caraca, eu tô com uma flecha na cabeça. Tá bom, vamos lá, meu parceirão. Seguinte aqui, ó, vamos entrar aqui. E eu preciso derrotar primeiramente aqui o nosso Long Horse, que aparentemente é o mais fraco de todos. E ele de cara dropou 4 dólares, né? Esse cachorrinho aqui, ó, é 2, vale 2 cada um, né? E temos aqui outros spawns pra gente poder spawnar, né? E pra gente poder ficar mais poderoso, eu preciso derrotar os mais poderosos. Esse aqui, pelo visto, não é um dos mais fortes, né? Afinal, o Long Horse, pra quem não conhece ele... Ai! Eu fui pego no negócio. Tá, mas pra quem não sabe, o Long Horse, ele só tem o poder meio que de estar perto dos lugares quando tem algum acidente sobrenatural. Por exemplo, sei lá, um terremoto ou um tsunami. Então, ele sempre vai aparecer nesse lugar antes de acontecer. Muito bizarro. Tá, então deixa eu fazer o seguinte aqui agora. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que dá pra mim comprar com 8 reais, tá? Eu posso comprar essa espada, custar 8. Porém, acho que o nitrão é melhor... Eu penso que é melhor comprar uma coisa mais bolada aqui com 8 reais. Deixa eu ver se eu acho um peitoral. Um peitoral é melhor que... Ó, louco! Agora o nitrão... Caraca, eu tô parecendo aqueles guerreiros, né? De filme de terror que aparecem com a cabeça, com uma flecha. Caraca, eu sou um fantasma de um guerreiro. Vamos lá aqui agora, para a batalha. Tá, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar dois Long Horse. Um pra cá e um pra cá. E vou batalhar contra eles aqui, ó. Vamos lá! Toma! Toma, fião! Toma aqui! Toma aqui! Beleza? Ó, 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 ó! Por sorte, com essa espada aqui, com essa armadura, eu consigo derrotar eles até que de boa, né? Vamos lá, vamos lá! Toma! Toma! Toma aqui! Ai, ai, caraca! Toma! Belezura, belezura! Toma aqui! Jóia! Toma! Aê, conseguimos aqui, ó! Temos quatro... Oito, na verdade, ao todo, né? Vamos subir para o próximo andar, então? Para a gente já começar no próximo. E o segundo é o Big Charlie, meu parceiro. Meu Deus, um experimento maluco da cabeça! De carne! Ai, caraca! O cara acabou comigo. O cara acabou comigo. E tá... Ah, tá no discute normal. Tá bom, tá bom. Tá, deixa eu fazer o seguinte. O nitrão esqueceu de pegar batata. Então, eu vou pegar baked potato aqui, ó. Só para a gente ter umas batatinhas para nós. Pelo amor de Deus. O nitrão sem batata fica fraco. É por isso que eu perdi agora, sacou? É por isso, claro. Tá, vamos ver o que dá para comprar aqui com esse dinheiro. Ô, louco, tem a espada que dá 40 de dano! Meu Deus do céu, que top! Tá, mas eu não... Não tem como comprar ela porque ela custa 60. Porém, eu posso comprar esse escudo aqui, ó. Que ele dá uma defesa bolada aqui para nós. Então, vai ajudar a gente bastante aqui, né? Deixa eu pegar o elevador de volta para cá. Vem cá, elevador! Suba! Beleza. Vamos lá, filhão. Pode bater, pode bater, filhão. Pode bater! Toma! Opa, opa! Pode vir, pode vir, pode vir. Toma! Pode vir! Toma aqui! Ai, caraca! Gente, é o seguinte, o Nitrão precisa comprar uma armadura nova aqui para nós. Comprar essa calçola aqui, ó. Pronto, agora temos uma calça junto com a gente aqui. Quero ver, então, agora este Big Charlie me derrotar, meu parceirão. Vamos lá, ô teu Big Charlie esquisitoide! Seu carne... Vou chamar ele de picanha. Ô teu picanha! Vem cá aqui, ô picanha! Eu vou fazer uma picanha de você, ô Big Charlie! Toma! Toma, filhão! Vou derrotar ele, vou derrotar ele. Sem parar de atacar. Gente, não tem como. Tá, eu vou ter que dar um jeito de conseguir mais dinheiro aqui e poder comprar algo bom. Porque... Tá, isso aqui... Pera aí, pera aí. Isso aqui custa 20, beleza? 20 é uma coisa que dá para conseguir. É só eu derrotar várias vezes aqueles... Aqueles... É... Long Horse que eu consigo 20, né? Então vamos lá nesse Long Horse aqui mesmo? Porque é a melhor opção que nós temos por enquanto aqui. Tá, vamos lá aqui, ó. Toma aqui, Long Horse! Toma aqui, Long... Toma, toma! Belezura! Com essa armadura aqui é quase impossível de eu pegar o Long Horse. Eu não sei que eu seja muito bobo. Tá, deixa eu pegar e colocar aqui, então. Long Horse! Venha para cá. Ai! Eita, eu quebrei o chão! Caraca, eu estou tão forte assim, gente. Tá bom, vamos lá, vamos lá. Toma. Beleza, beleza. Conseguimos aqui! Acabamos com o Long Horse de novo. Tá, tem oito ao todo de novo. Nossa, é muito fácil conseguir dinheiro derrotando o Long Horse. Problema aqui o quê? É pouco em pouco. Provavelmente, né? O próximo vai dar, assim, mais dinheiro, né? Vai dar uns cinco, seis... Nossa, minha voz falhou agora. Desculpa. Tá, deixa eu pegar aqui, ó. Agora temos 12. Caraca, nossa, facinho. Rapidinho eu chego nos 20 que eu preciso, né? Vamos lá, vamos lá. Eita, minha espada está quebrando! A minha espada está com... Olha aqui, sete só. Será que ela vai durar para derrotar o próximo? Não sei. Vamos descobrir. Calma, mas deixa eu comer uma batatinha aqui primeiro? Que se eu derrotar o próximo, já posso comprar uma nova espada já, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Ai, toma. Beleza. Beleza. Ai, caraca, vai quebrar minha espada, vai quebrar. Oi, pessoal. Tá gostando do vídeo? Bem, eu e o Batatinho viemos aqui especialmente para te lembrar que temos vídeos especiais todos os dias, às meia de meia, às quinze e às dezoito horas no canal. Então, eu estou te esperando aqui, esses horários. Agora, bora voltar para o vídeo. Nossa. Ela estava com um só. Meu Deus do céu. Se eu invocasse mais um aqui, ia quebrar minha espada na hora. Tá maluco? Tá, deixa eu colocar isso aqui. Esse chão é muito frágil, né? Que isso? Deixa eu colocar aqui. E vamos lá, então, comprar aqui a espada bolada de vinte. Vamos ver aqui se vai fazer uma diferença muito boa aqui para nós. Deixa eu ver se eu colocar aqui. Ai, nossa. Ela dá sete de dano. Claro que vai fazer uma diferença bolada, né? Vamos lá aqui. Olha como ela bate. Até a batida dela é meio que um ataque bem, bem chique. Olha aqui, ó. Ataque chique de espada. Tome. Tá maluco? Que espada chique. Olha lá. Bate meio devagar, né? Tá bom. Vamos até lá, então, parceirão. Agora o Nitrão está confiante que vai conseguir derrotá-lo. Vamos lá, vamos lá. Vem cá. Big Charlie. É a sua vez de ser derrotado, filhão. Toma. Toma. Ah, tá preso na terra, amigão. Tá preso na terra. Toma aqui, então. Vou aproveitar disso. Toma. Beleza. Olha a minha espada elegante. Espada de vinte. Ó, loco. Tá, ele dropa seis conto aqui pra nós. Beleza. Nossa, já tá bom, já demais, já, meu parceirão. Que isso. Tá, vamos pegar... Onde tem mais dele aqui? Aqui não. Onde que é? Aqui, aqui. Perfeito. Tá, vou pegar aqui, ó. Mais um Big Charlie. Big Charlie, hora da batalha. Toma. Corte espadal. Corte espadal. Corte espadal. Eita, nós. Ô, prender o bicho na teia é uma estratégia boa aqui. Já reparamos nisso. Ó, dá pra conseguir muito dinheiro jogando os bichos na teia e batendo neles. Que isso, molecote? Ó, eu tô muito curioso. Qual que é o próximo aqui, será? É o Siren Head. Cara, o Siren Head, meu Deus do céu. Esse é forte. Esse é forte. Isso aí vai dar problema, né, Batatinho? Com certeza, esse daqui vai ser muito difícil. Vai, vamos lá, vamos lá aqui, ó. Big Charlie, venha pro combate. Toma. Toma aqui. Ai, caraca, ele é muito forte. Meu Deus do céu. Calma, calma aí, gente. O Nitrão irá utilizar agora a força do guerreiro fantasma. Eu sou o guerreiro fantasma, né? Eu tô com a flecha na cabeça. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Ai, ele escapou. Filha da mãe. Que isso? Ué? Como que ele escapou? O bicho escapou do nada, cara. Meu Deus. Tá, vamos comprar aqui uma coisa mais bolada. Vamos comprar uma armadura pra nós aqui, né? Vamos pegar também essa botinha aqui. E aí, agora estamos protegendo. O guerreiro fantasma está protegido com essa roupa rosa aqui. Que é uma roupa muito forte, que ela dá 8 de proteção. Esse aqui dá 6, tá? Ele protege bem melhor que a outra, né? Só que ela custa 10 conto cada um, né? Esse que é o problema. Tá, vamos lá, vamos lá aqui, ó. Toma, toma. Toma, você nunca vai me derrotar agora, Big Charlie. Toma aqui, toma. Toma, filha. Toma, toma aqui. Toma aqui. Caraca. Ele recuperou toda a vida aqui, não é possível. Ah, recuperou mesmo, eu acho, hein? Tá, deixa eu pegar pra cá aqui, então. Mais um Big Charlie e eu já vou pro próximo já, vai. Vamos lá, vamos lá. Toma. Pode me bater, né? Não, não pode não. Não pode não. Não pode não. Não pode não. É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Cara, eu tô com medo, porque se esse daqui é a força do Big Charlie, imagina a força do próximo. Meu Deus do céu, gente. Eu tô com medo. Sério mesmo. Se essa daqui é a força do Big Charlie, eu tô com medo do próximo. Sério. Tá, eu acho que é melhor a gente derrotar, por enquanto, esse daqui. Que eu não sei, gente. Que na moral, é muito... O Big Charlie já tá muito forte pra mim já. Pro meu gosto, tá muito forte já. Sério mesmo. Eu não sei se eu vou conseguir derrotar o próximo, não. Então eu não tô com muito medo aqui agora. Tá, deixa eu colocar aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Toma, toma aqui, beleza, beleza. Olha, porque esse aqui é muito fácil, tá ligado? É muito fácil derrotar esse Long Horse aqui. Ele tá bem fácil de derrotar. Então, assim, tá compensando mais derrotar ele. Porque ele nem consegue me bater direito. Já que eu sou bem rápido e bem forte contra ele, né. Mas, bem, vamos lá. Vamos mais um Big Charlie aqui. Vai, acho que dá, acho que dá. Vamos ver. Vai. Toma. Toma, filhão. Toma aqui. Toma aqui. É, se ele ficar preso na teia, eu consigo derrotar ele tranquilo, entendeu? O problema é ele bater nele, que eu não tô com uma defesa tão boa pra conseguir se defender dele desse jeito. Mas, ó. Vamos só testar uma coisa. Vamos ver o Siren Head, o que acontece. Vai. Três, dois, um. Let's go. Espada do Nitrão. Ô, fantasma guerreiro. Beleza. Ó, o Siren Head tá que tá dando, hein. Fala pra você, ó. Ele é meio alto e ele bate a cabeça no teto ali, ó. E fica naquela teia. Mas vamos ver. Vamos dar uma olhadinha, vai. Vamos ver se compensa, né. Caraca, ele tem muita vida. Beleza. Na hora que eu falei que ele tinha muita vida, ele foi derrotado. Foi de propósito, hein. Tá. Ô, louco. Eu tenho bastante dinheiro já. Ok. Então, eu vou batalhar aqui agora, gente. Até ser derrotado. Vamos lá, vamos lá. Toma. Toma aqui. Toma aqui. Toma aqui. Eu. Vamos, deixa ele bater em mim uma vez. Nossa. Que isso. Nossa, ele é forte demais. Meu Deus do céu. Calma aí. Ele é muito forte. Meu Deus do céu. Tá. O único jeito de derrotar ele é prendendo ele na teia aqui, ó. E derrotando. Porque ele é muito forte também. Que isso. Tá. Deixa eu colocar aqui, ó. O dinheiro pra cima aqui. E o Siren Head pra baixo. Pra gente derrotar. Vai. Vai. Não. Ó. Jogando ele na teia. Jogando na teia dá pra derrotar. Deu pra perceber essa parada aqui, ó. Agora eu acho que se ele estiver fora da teia, que nem aconteceu agora. Ai, meu Deus. Aí fica meio complicadinho derrotar ele. Mas, ó. Toma aqui, ó, Siren Head. Toma aqui, ó, Siren Head. Toma. Toma aqui. Toma aqui, filhão. Toma aqui. Toma. Vai ser derrotado agora. Beleza. Eu caio na teia. Ô, belezura. Ai. Tá. Deixa eu colocar esse bloco aqui. E vamos batalhar contra um Siren Head de brincadeira aqui. Só pra mim ser derrotado. Vai. Ah. Beleza. Ele me derrotou. Tá. Vamos colocar aqui agora o dinheiro pra cá. E agora o Nitrão tem 78 conto de dinheiro aqui. Então temos bastante din-din agora. 78 conto dá pra comprar muita coisa, gente. Tá. Eu posso comprar... Nossa. Eu nem sei o que comprar, na verdade. Eu tenho muita coisa. Tá. Eu vou comprar... Na verdade, eu vou comprar essas armaduras aqui, gente. A armadura é essencial, né? Ah, não! O Nitrão deixou... Deixou de ser fantasma guerreiro. Tá bom. Não tem problema. Melhor derrotar o cara do que ser fantasma guerreiro. Tá. Essa espada aqui, ela dá 40 de dano. Só que é uma espada de vidro. Então, se eu não me engano, ela quebra rápido, né? Então, não vale muito a pena. Mas temos um arco aqui. Que é um arco bolado. Que ela é triple arco aqui, né? Eu não sei como é que ele vai ser, mas pode ser um arco muito forte. Então, vou levar esse arco aqui, por garantia. Que eu acho que eu consigo ficar mais forte com ele. Caminho de nuvem! Bora lá! Nossa, molecote. Eu tô celestial agora, hein? Com essa armadura aqui, com essa espada. Ai, meu Deus do céu. Ele tá aqui. Tinha esquecido. Tinha esquecido. Ô, Botatinho, me ajuda aqui, filho. Não fica na frente, não, Botatinho. Toma. Nossa, molecote. Tá lascado. Três flechas na cara aqui, ó. Sem parar. É metralhadora de flecha. Toma, toma. Que isso? Que forte que eu estou agora. Tá, vem pra cá. Elevador, beleza? Belezura? Esse elevador aqui é muito simpático, né? Ele vai muito devagarzinho. Nem parece que eu tô indo na direção da morte, né? Eita, nós! O Arden agora, beleza. Mas, calma aí, o Arden. Eu tô muito mais forte, filhão, agora. O Nitrão tá muito mais poderoso com esse arco aqui, com essa espada e com essa armadura super forte. Toma, toma. Toma aqui. Toma aqui. Beleza. Toma, toma. Toma aqui. Toma. 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 Caraca, eu tô muito forte, pessoal. Eu tô muito forte. Acabei com ele. Ele dropou o quê? Ah, uma de 20. Ô, louco. Esse aqui tá bom. Esse aqui, hein? Dropou uma de 20. É isso mesmo? Na verdade, eu não sei, gente. Eu acho que dropou uma de 20. Não sei. Tá, deixa eu colocar aqui, ó. Arden. Vamos lá pra batalha, filhão. Nossa, ele é forte, hein? Mas, assim, eu tô com a minha armadura mais poderosa de todas, eu acho, do jogo aqui. É, é... Desse jogo, no caso, né? É... Do mapinha que eu tô aqui com os mods, né? Esse aqui é uma das mais fortes que tem aqui no jogo e, mesmo assim, ele tá quase me derrotando. Tipo assim, o ataque dele é bem forte mesmo, hein? Ó, ele dropou uma de 20 e uma de 10. Caraca, é bastante din-din, hein? Tá valendo a pena, tá valendo a pena, filhão. Vamos pegar aqui, ó. Joga aqui, ó. Toma flechada. Toma flechada. Nitrão e a sua metralhadora de flecha. Toma, toma aqui. Toma, lecote. É isso. Toma. Ó, sai de perto aqui, Warden. O Êndigo, na verdade, né? O Êndigo. Falei errado o seu nome. Peraí, eu tava falando até agora o Warden ou... Não, não sei, não sei. Tá, se eu falei o Arden até agora, eu quis dizer o Êndigo, tá, gente? Tá bom? Desculpa, eu falei errado. Ok, vamos lá, vamos lá, molecote. Flechada. Caraca, tá quase acabando a minha flecha já, hein? Cheguei na metade já, hein? Pelo amor de Deus. Tá, vamos chegar pra cá. Toma. Toma aqui. Espada do nitrão. Toma, toma aqui. Acho que se eu acabar com ele mais uma vez ou duas, eu acho que já é o suficiente pra eu poder comprar qualquer coisa na loja, né? Mas eu vou derrotar o próximo, então. Tá, o Cartoon Cat, porque o último já é o último ali de todos, que é o Train Eater, né, no caso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Cartoon Cat. Sai de perto, filhão. Toma aqui. Chuva de flecha. Chuva de flecha. Chuva de flecha. Chuva de flecha. Toma, toma, toma. Que molecote. Ih, pior que eu tô errando várias aqui, hein? Mas não tem problema, não. Ah, ele quer sair da terra? Quer sair da terra? Não vai sair da terra nem que a vaca tuça, filhão. Nossa, ele trupou uma de 50, uma de 20. Nossa, que isso? Tô rico agora, tô rico. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos testar aqui a minha força contra o Train Eater. Vamos ver se eu tô... Eita! Nossa, taca! Tá bom. O Train Eater tá forte. Meu Deus do céu, ele é muito poderoso. Eu vou ter que comprar alguma coisa muito forte aqui pra derrotar ele. Temos aqui esse biotank, que é um negócio de, sei lá, alguma arminha poderosa aqui. Temos aqui esse zumbi scepter, que se eu não me engano ele invoca zumbi, né? E temos também isso daqui que é um sumonador de alguma coisa. É um anel sumonador aqui, entendeu? E temos também, eu vou comprar essa asa aqui, custa 5, é quase de graça. E tem as espadas de vidro. Vou comprar a espada de vidro. É isso. Esse aqui vai ser o nosso set de batalha, filhão. O Neutrão vai colocar aqui as asas para chegar lá em cima primeiro. Rapidão. Calma aí, eu tenho esse anel também aqui. Se eu não me engano ele dá um poder, não é não? Olha lá, é! Ele invoca a mão do chão, se eu não me engano, não é não? Tá, eu só não sei como é que faz direito pra fazer isso, mas tudo bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vomento! E agora? Vamos descer aqui. Tá, eu achei que ia ser mais fácil descer por aqui, mas eu acho que não... Não, acho que não... Acho que não é isso, não. É, eu desisto, eu desisto, tudo bem. Acho que a gente pensou que ia conseguir entrar por aqui, mas não tem problema, agora eu consigo. Eu vou conseguir aqui agora por aqui, vou abrir esse lugar aqui agora, filhão. Vamos lá! Aê, molecote, tô aqui. Tá, vamos preparar aqui o nosso lugar de batalha aqui. Primeiramente, vamos trocar aqui essa asa pela nossa armadura de peitoral braba de novo. Temos aqui o nosso atirador brabíssimo também, que eu não sei qual que é mais forte, sei esse ou sei esse, né? E temos aqui o nosso invocador também, que é muito poderoso. Então, temos duas espadas que dá 40 de dano. Eu não sei quanto de vida ele tem, porém, o nitrão vai descobrir agora, filhão. Deixa eu baixar um pouco o som aqui, porque pelo amor de Deus também, né? Aqui, ó. Toma aqui, toma aqui, filhão. Toma aqui. Metaladora. Toma. Espadada aqui. Espadada. Toma, toma. Ai, meu Deus, eu não posso... Eu não... Eu perdi. Caraca. Não, não, eu tenho que chegar lá rápido. Tá, por sorte, ele tá levando veneno lá. Então, eu vou chegar lá rapidão. Calma, 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 calma. Opa, 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 opa. Beleza, beleza. Vem pra cá. Vem pra cá, filhão. Não vai recuperar a vida, não. Não vai... Filhão da mãe! O cara tá muito forte. Ah, tá, porque eu tô sem a armadura certa, na verdade, né? Eu tô usando a armadura aqui disso daqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá, vamos chegar pra cá aqui, ó. Vamos lá. Acerta ele, acerta ele. Eu não sei o que isso aqui faz direito aqui, mas... Não acertou, não acertou. Não acertou, não. Toma. Toma. Toma aqui. Toma aqui. Ai, caraca. Toma, toma aqui. Beleza, beleza. O único jeito. Vai ser acabar com ele assim. Vai, vai. Eu tenho só um coração aqui. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Ele só não pode chegar até mim aqui. Se ele só não pode chegar até mim, que tudo bem. Tá tudo certo aqui, filhão. Por sorte, ele caiu na teia. Esse tontão aqui. Toma. Toma, filhão. Toma aqui. Acabamos com o 3 item. É isso. E agora temos aqui o dinheiro máximo do jogo, filhão. Caraca, olha isso daqui, gente. Cada nota dessa daqui vale 100, meu parceiro. Cada... Nossa. Estamos aqui super ricos agora, filhão. Meu Deus do céu. E além do mais, temos aqui os melhores equipamentos de todos. E derrotamos o Trainator. O mais forte deles aqui. Quer dizer, deles que estavam aqui na torre, né? Não quer dizer que o Trainator seja o mais forte de todos. E calma, eu esqueci de usar um poder meu. Invocação de zumbi. Ah, meu Deus do céu. Por isso que eu perdi às vezes. Mas, gente, é o seguinte. Se vocês gostaram aqui desse vídeo, já sabe. Deixa o seu beijo, um like. É muito importante. Bora se inscrever aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. E é isso. Nunca desista das suas batatas, ok? Tchau, tchau.